Senhoras e senhores, são muitas as máscaras que têm que cair, sem dúvida. Eu quero, presidente, dizer que em alguns momentos eu tenho a plena convicção de que esse parlamento tem uma enorme dificuldade de entender o que acontece nas ruas. Talvez porque ainda prevaleça e ainda seja muito forte o voto do curral eleitoral e do clientelismo que traz a essa casa uma quantidade enorme de deputados que pouco se importam com a opinião pública. Nesse sentido, nesse sentido, presidente, eu quero deixar claro que não concordo com esse projeto de lei apresentado, mas quero fazer o debate, quero fazer o debate profundo. Infelizmente, como deputados, não tivemos a chance de fazer o debate profundo porque esse projeto chegou nessa casa na quinta-feira e hoje, terça, já está na pauta. Ao contrário de tantos e tantos outros projetos de enorme importância, como o próprio projeto do deputado Alessandro Molon, que estava na pauta hoje, feito em 2007, que só voltou hoje, em 2013. Na mesma pauta temos a prova das contradições das prioridades. É só olhar a pauta de hoje. Mas aí, presidente, fica aqui, fica aqui o apelo, já que marcamos um colégio de líderes para a próxima terça-feira, e já falei isso ao presidente da casa, que nesse colégio de líderes da próxima terça, esse projeto que vai sair de pauta hoje, porque tem emendas e fiz essa solicitação ao líder do governo, que possa, nesse colégio de líderes, incluir o debate aprofundado, honesto e transparente sobre esse projeto. É uma tradição fundamental dessa casa, que não pode ser quebrada, que é o debate, que é o debate de ideias. E nesse sentido, presidente, eu quero lembrar a todos os deputados que no mês de julho, no auge dos grandes protestos, todos os deputados, no recesso, no recesso parlamentar, foram chamados a casa. Houve uma reunião de líderes para que discutíssemos aqui o que estava acontecendo nas ruas. Eu, honestamente, deputados, fiquei animado, porque eu falei, finalmente a casa se sensibilizou para o que está acontecendo. Naquele momento, naquela reunião de líderes, o presidente da Assembleia Legislativa fez uma solicitação a todos os senhores que entregássemos os projetos de lei que já tínhamos nessa casa que pudessem, de alguma maneira, atender as vozes da rua. Claro que alguns não entregaram porque não apresentam nada na casa. Mas outros têm projetos, outros têm ideias. E nós apresentamos isso no recesso. Apresentamos aqui diversos projetos que tramitam nessa casa, que trazem mais transparência, que trazem o debate da ética, que trazem o debate sobre a questão da mobilidade urbana. Esses projetos foram reunidos pela presidência da Assembleia Legislativa. Isso no mês de julho. Nós estamos no início de setembro. Nenhum, deputados, nenhum desses projetos veio para a pauta. Nenhum dos projetos que apresentamos como prioridades para que atendêssemos às vozes da rua. Nenhum deles, nenhum deles veio para a pauta. E, de repente, somos surpreendidos com um projeto que visa a lógica da criminalização dos movimentos sociais, sem que nenhum projeto que avançasse na pauta das ruas pudesse ser debatido e votado nessa casa. É uma aberração o que acontece. Podemos fazer esse debate. Eu não sou desses que acham que a máscara caracteriza anonimato. Isso é desconhecer a história do Rio de Janeiro e a história dos movimentos sociais. Não é verdade. A máscara é um símbolo e a máscara é um instrumento dessa mobilização e não é necessariamente anonimato. Até porque já existe lei, já existe lei que permite à polícia identificar qualquer pessoa que considere suspeita em atitude suspeita. Para que fazer mais um projeto de lei dizendo aquilo que já pode ser feito? Para quê? O único intuito desse projeto, deputados, é criminalizar o movimento. Então, é um projeto que, além de tudo, é inconsequente. Ele é inconsequente porque ele não só não vai resolver os problemas das ruas, como ele vai acirrar os ânimos das ruas. Ele vai piorar a situação da polícia e vai piorar a situação dos manifestantes, porque ele acirra esse debate de forma irresponsável, de forma inconsequente. A pauta que deveríamos aqui estar debatendo e votando é a pauta que apresentamos naquele momento de julho que nos reunimos aqui. Mas ela foi invertida, talvez, talvez, para que possam bater continência para o governador de forma mais respeitosa. Porque esse projeto, porque esse projeto vai tirar a pauta das reivindicações e da crítica do governador e trazer para a Assembleia Legislativa. É a única coisa que me faz entender a razão desse projeto. Deslocar a crítica política das ruas do governo Cabral para a Assembleia Legislativa, onde, mais uma vez, a Assembleia estará prestando um grande serviço ao governador Sérgio Cabral. Talvez seja essa a razão, mas, se for, temos que debater aqui. Isso tem que ser assumido, porque não é correto e é irresponsável. Os anônimos, há quantos e quantos anos, agem politicamente sempre com uma identificação clara da sua máscara e não têm qualquer relação com quebra-quebra? A parada gay é uma manifestação política, onde quase todos estão fantasiados e mascarados? O que isso tem a ver? Eu, por princípio, eu, por princípio e por método... Conclusão, excelência. Vou concluir, deputado. Eu, por princípio e por método, eu sou contra o quebra-quebra, antes que me acusem de estar defendendo isso. Por princípio e por método. Eu estou na militância política há muitos anos. Não preciso de mandato para ter militância política. Eu estou na militância política há muitos anos. Por princípio e por método, eu sou contra o quebra-quebra. Mas não é criminalizando o movimento e não é fazendo dessa casa esse instrumento de criminalização de movimentos que nós vamos resolver o problema hoje que está colocado. Essa rebeldia que está colocada na rua tem muito mais a ver com condutas políticas do que necessariamente com legislações que possam moldar comportamento, até porque cá entre nós, são muitos aqui que não têm a menor condição de determinar como qualquer pessoa tem que se comportar. Obrigado.